A CIDADE NO BRASIL Ele me leva pra passear com minha mãe Que é uma princesa, minha família é uma beleza Meu pai, meu amigão, sua vida é uma lição Que maravilha, é ser seu filho e ter você sempre comigo Meu pai, meu amigão, sua vida é uma lição Que maravilha, é ser seu filho e ter você sempre comigo Só quero agradecer ao Senhor por esse pai tão lindo e por tanto amor Dizer que eu admiro o seu jeitão, que consegue ser bonzinho até dizendo não Meu pai, meu amigão, sua vida é uma lição Que maravilha, é ser seu filho e ter você sempre comigo Quando eu crescer quero confiar o exemplo que eu tenho no meu ar Até o puxão de orelha que ele dá É com muito carinho pra me ensinar Meu amigão Meu amigão Pai, eu quero dizer que você é o melhor pai do mundo Obrigada por tudo, eu te amo Meu pai, meu amigão Que maravilha, é ser seu filho e ter você sempre comigo Meu pai, meu amigão Sua vida, é uma lição Que maravilha, é ser seu filho e ter você sempre comigo Meu pai, meu amigão Te amo, pai Te amo, pai